Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Jane e sejam todos bem-vindos ao canal Jane Crochete. Gente, o vídeo de hoje é rapidinho para mostrar para vocês um caminho de mesa que eu vou estar confeccionando, tá bom? A cliente ela me mandou uma foto e aí eu vou estar fazendo aí, vendo essa foto, tá? E eu vou estar trazendo aqui para mostrar para vocês o material que eu vou estar utilizando. Eu vou estar utilizando aqui o fio cru número 6 e também o fio azul bebê, né, azul claro, número 6, tá bom? Então, ó, tem bem pouquinho aqui, gente, tem bem pouquinho, ó, como vocês estão vendo, né, e vai dar aí para mim fazer sim esse caminho de mesa, tá bom? Então, fiquem por aqui que eu vou mostrar direitinho para vocês, para vocês me falar aí o que vocês vão achar desse caminho de mesa simples e fácil e com sobrinha que é o mais importante aí nesse momento que estamos vivendo, tá bom, gente? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos, ative o sininho de notificações para todos, para você receber aí os vídeos que eu postar aqui é durante a semana, final de semana também, tá bom, meus amores? Então é isso, bora lá produzir e já já eu trago aí o caminho de mesa pronto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, voltei aqui, ó, já tô com a base do meu, é, gente, esse aqui, caminho de mesa aqui, que tá na minha mesa de fundo, é, pra minha mãe que me deu, então eu deixei ele no fundo, que eu só afastei ele um pouquinho. Então, bora lá, já tô aqui com a minha base pronta, tá, do meu, é, caminho de mesa, eu vou dar aqui uma explicação para vocês, caso vocês queiram fazer tanto como caminho de mesa, como, é, aqueles pano que vai em cima do armário, eu fiz aqui com, comecei eles com 57 correntinhas, tá bom, gente? E fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, é, carreirinhas de seis pontos altos, tá, separado aí por quatro correntinhas. A primeira eu fiz quatro e fiz seis pontos altos, aí, voltando, eu faço dois, prendo com ponto baixo, mais dois e faço novamente ponto alto sobre ponto alto aqui em cima do nosso trabalho. Fácil, 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 pra você tá confeccionando aí o seu trilho, tá? Agora eu vou entrar com a cor azul, tá, pra fazer aí o bico e já venho com aplicações de flores pra mostrar pra vocês como vai ficar lindo e como, é, quando você coloca a flor aí nos seus trabalhos, dá aquela diferença enorme, gente. O simples, ele se torna aí chique, tá bom? Então, fiquem por aí que eu vou terminar aqui e aprontar aqui o caminho de mesa e já volto aí com vocês. Falando, é, peso, medidas, tá, e valor que eu vou tá vendendo essa peça. Lembrando que eu tô utilizando aqui aí sobrinhas, é, das sobrinhas que eu já usei esses trabalhos, esses barbantes pra fazer outros trabalhos, tá bom, gente? Então, ficam por aí. Pessoal, eu voltei aqui com o meu trabalhinho pronto, gente, olha aqui que lindeza, tá? Vou mostrar pra vocês, a gente vai pesar aí pra ver quanto que ele tá pesando. E vamos medir também, pra gente ver a medida dele, tá bom? É, olha, usei aqui o barbante, gente, esse cone aqui ele tá procriando, porque eu já fiz vários trabalhos com esse barbante. E continua praticamente a mesma quantidade. É, aqui desse azul claro também, sobrou ainda bastante, dá pra fazer bastante coisa. Tá, agora eu vou pôr ele aqui na balança, pra gente ver aí quanto que está, quanto que ficou pesando aí o nosso trilho de mesa. Gente, ele é bem pequeno esse trilho. Vou ligar aqui pra vocês. Ele é pequeno, gente, olha, ele ficou pesando 453 gramas, né? E assim, é, ele é pequeno, é pra mesa de, é, quatro cadeiras. Então, ele ficou, eu achei que ele ficou bem pequeno. Não sei se é porque a minha mesa é bem grandona, mas eu não tinha aí uma base. E como é um centro de mesa, então, eu acho que esse tamanho aqui ficou legal. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, ele ficou aí, ó, pesando 452 gramas, tá, gente? É, é um trabalho super econômico, né? Esse ponto aqui, ele é muito econômico. E agora eu vou abrir pra mostrar os detalhes dele pra vocês. Olha, gente, ele é aberto, tá? Aqui na mesa já. Olha só o tamanho. Eu vou medir aqui, pra vocês verem aí o tamanho que ele ficou, tá? É, tem o passo a passo dessas florzinhas já no canal, tá bom? Vou deixar na descrição. E aqui, gente, olha, eu fiz, né, como eu expliquei no começo do vídeo. E eu fiz aqui carreirinhas de pontos baixos. Fiz três carreiras de ponto baixo. E depois eu vim finalizando aqui com uma carreirinha de picô, tá? E aqui eu fiz o pico, ficou dessa forma porque foi uma foto que a cliente me mandou e ela queria exatamente igual a foto. É, então, ficou assim, ficou bem lindinho, né, gente? Agora vamos medir pra gente ver quanto que tá medindo esse nosso trilho. Vou pausar aqui pra medir pra vocês, porque eu não consigo com a mão só, gente. Olha, gente, ele tá medindo 88, né, 89 de comprimento por 38 de largura, tá? Como eu expliquei no começo do vídeo, essas sobrinhas, esse material aí eu já usei várias vezes pra tá fazendo peças aí, né, pra tá fazendo alguma coisa. E aqui mais um trabalhinho feito aí com essas sobras e ainda vai sobrar bastante. Então, o preço desse trilho de mesa, gente, 75 reais, tá? 75 reais, é, ficou esse trilho. Eu achei que ficou um charme, ficou uma gracinha. Eu vou levantar assim pra vocês verem, ó. Pra vocês verem como ficou, tá? Ficou bem lindinho, né? E é isso, gente, o vídeo de hoje é esse, é fio 6 aqui e agulha 3,5, tá? Então, é isso, beijinhos no coração de todos. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.